O Criar com K de hoje recebeu a visita da artesã Margarete Rocha. Ela é especialista na arte de fazer crochê e vai mostrar agora pra você o passo a passo de uma rosa de crochê que você pode utilizar na decoração. Veja! Criar com K, um oferecimento cor fixe. Boa tarde, Carla Bianca. É um prazer estar no seu quadro do artesanato. Vou apresentar meu trabalho em crochê. E hoje nós vamos fazer uma rosa. Uma rosa enrolada com duas folhas. Com duas folhinhas. É muito simples. E o material que nós vamos usar pra esta rosa é o seguinte. O vaso, uma agulha, a tesoura, um alicate, arame fino, arame encapado, pedra, cola, cola de isopor, cola de contato e um esquiro. Começamos pela folha. Fazemos 20 correntinhas e colocamos ponto baixo. Toda no ponto baixo. Fazemos até aqui, deixando três, ficando uma pontinha com três. Voltamos, rodeamos toda ela com ponto baixo, até chegar do outro lado. Então, finalizamos aqui, ó. Aí ela vai ficar assim, ó. São duas folhinhas. Feitas as duas. Nós colamos logo. Tira um pedaço desse arame. Aí vem com a linha, eu enrolo o arame, ó. Com a mesma linha verde. Enrolamos. Enrolamos. Mais ou menos, maiorzinho do que a folha. Chegou aqui, ó. Sobrou esse pouquinho. Corta. Agora o isqueiro. Queimamos aqui a pontinha. Só um pouquinho. Ó. Apertou. Pronto. Ele não desenrola mais. Se não segurar mais um pouquinho. Ó. Segurou. Aí, vamos colar. É a cola de contato. Pegamos a folhinha bem no meio. Só um pouco mesmo de cola. Essa pontinha que ficou é justamente pra colocar este arame. Ele segura aqui certinho. E, ó. A folhinha vai ficar desse jeito. Já prontinha. Agora, vamos à flor. Mais ou menos, uma trança com a correntinha. Ó. Correntinha. A minha medida é dois palmos. Viu? Deu certinho. Dois palmos. Mais uma. E viramos. E começamos a flor. Em ponto duplo. Alto duplo. Duas voltas na agulha. Duas voltas na agulha. E começamos. Aqui. Três pontinhos aqui dentro. Aqui junto. Duas correntinhas. Duas voltas na agulha. Em mesmo lugar. Junto. Três pontos. Alto duplo. Duas voltas na agulha. E pulo duas correntinhas. Começo o outro ponto. Até enchermos toda a correntinha. Terceiro passo da flor. Duplo. Fezemos todo aquele lá. Então. Voltamos. E enchemos com outro ponto. Com esse ponto aqui. Ponto alto duplo. Em toda aquela segunda carreira. E pra finalizar. Um ponto baixo. Ó. Aqui. Cortamos. E queimamos. Aqui a pontinha. Pronto. Só fazer isso. Ela vai ficar desse jeito. Aqui nós vamos fazer a sépala da flor. Que é essa parte que fica embaixo da flor. Com a linha verde. Oito correntinhas. Oito correntinhas. Fechamos com um ponto baixo. Cinco correntinhas. Duas voltas na agulha. Ponto alto duplo. E enchemos todo o anel. Com um ponto alto duplo. Completamos. Ele vai ficar assim. Assim. Agora. A montagem da flor. Vamos usar este arame. Cortamos aqui a pontinha dele. A flor. Ela tem dois lados. Direito. E avesso. Pra ela ficar nesse resultado. Tem que ser do avesso. Então. Com o dedinho aqui. Pegamos essa parte. Que ficou. Inicia assim. Enrola aqui no dedo. Enrolamos aqui. Toda a florzinha. Aí. Seguramos aqui. Pegamos o arame. Que tiramos a parte. Ficou a ponta. Colocamos aqui. E passamos ele aqui. Essa pontinha. Até segurar aqui. Ó. Passou. Vira a ponta. A pontinha pra cá. Seguramos elas assim. Entre os dedos. Cola. Nessa parte aqui. Que é a parte de aqui. Fica embaixo da flor. Coloca aqui. E vem até aqui. O arame passou. Prendemos. Precisa fazer muita força. Não que ela segura sozinha. Com o alicate. Damos uma apertada aqui. Pronto. Que aí o arame ficou igual. Essa parte aqui. A gente queima. Pronto. Agora. Vamos enrolar o talo. Com a linha verde. Iniciamos a enrola. Aqui ó. Segura uma ponta. Aqui em cima da partezinha do arame. E fazemos isso. Damos. Voltas. Aqui ó. E a outra folhinha. A gente segura assim. Um pouquinho de cuidado. Dá certo. Enrola. E pronto. Agora vamos colocar no vaso. Completa com a pedra. Por último a cola. Dá para colar toda a pedrinha. Ó. Viu? Aqui ela seca em 20 minutos. Meia hora. Eu agradeço a oportunidade do programa. Me deu essa oportunidade de mostrar meu trabalho. Nós somos em grupo. Um grupo de... Eu e minhas colegas. Nós trabalhamos com encomendas. Flores. E algo mais que vem do crochê. Como calcinha. Arranjo para cabelo. Vestido. Vestido. Coxa. Guardanapo. Almofadas. O que der vontade de fazer no crochê. Nós tivemos essa ideia. Montamos o grupo. E fazemos bastante flores. Flores. Arranjos. E aceitamos encomenda. Nosso telefone é... 88-31-51-23. Obrigada.